Olá! Por que escolher Sevilha para morar na Espanha? Essa linda cidade de sul da Espanha tem 688 mil habitantes. Nesse vídeo vou lhe falar por que escolher Sevilha para morar na Espanha. Vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de morar aqui, nesse lugar quentinho, no sul da Espanha. Sejam bem-vindos ao canal Kiss na Europa. Meu nome é Silvério Kiss e se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo informações valiosas para vocês. Vamos conhecer Sevilha? Sevilha está estrategicamente localizada na Andaluzia, no sul da Espanha. A cidade fica a cerca de 531 quilômetros de Madrid, aproximadamente 2 horas e 30 minutos de trem de alta velocidade. O preço pode variar, mas geralmente custa entre 40 e 90 euros por trecho. Sevilha também está a 220 quilômetros de Málaga, um trajeto de cerca de 2 horas de carro ou 1 hora e meia de trem, com passagens custando entre 20 e 50 euros. A passagem de ônibus custa 25 euros. Além disso, a cidade tem o aeroporto internacional, com voos para diversas cidades europeias. É uma cidade que combina o charme histórico com a modernidade. É conhecida por sua rica cultura, arquitetura deslumbrante e clima ensolarado. Viver em Sevilha significa desfrutar de uma vida sem pressa, com muitas praças, parques e locais para passeios relaxantes. A cidade é famosa por sua gastronomia, com pratos típicos como tapas e gazpacho, além de abrigar mercados e shoppings como o Nervion Plaza e o Centro Comercial Los Arcos. O clima aqui em Sevilha é mediterrâneo quente. A média durante o ano é de 18 graus, sendo a média mais quente no mês de julho, onde a média fica em 28 graus Celsius. Já o mês de janeiro é o mês mais frio, com uma média de 10 graus. É muito difícil ter neve aqui em Sevilha. Sevilha pode ter neve nos locais mais altos, afastados dos tentos da cidade. Mas, sendo os verões mais longos, os invernos são mais curtos. Aqui chove muito pouco. Basicamente chove 500 mililitros por ano. E essa chuva normalmente são nos meses de inverno, principalmente dos meses de outubro até fevereiro. Sevilha é conhecida por ter um clima mediterrâneo, caracterizado por verões quentes e secos e invernos suaves e úmidos. Esse clima torna a cidade uma das mais quentes da Europa, especialmente durante os meses de verão. Os verões em Sevilha são extremamente quentes, com temperaturas frequentemente ultrapassando os 40 graus em julho e agosto. Durante esses meses, é comum ver os habitantes buscando sombra, usando roupas leves e aproveitando as piscinas e áreas de lazer para se refrescar. As noites de verão podem ser mais agradáveis, mas ainda assim quentes, muitas vezes com temperaturas acima dos 20 graus. Uma cidade que precisa se proteger do sol. Toda a parte central, essas ruas mais estreitas aqui em Sevilha, eles têm uma proteção na parte superior. Que é para proteger do sol aqui nessas ruas. Ela ajuda muito a conter o sol e fazer com que esteja mais agradável aqui no centro, para que as pessoas possam andar aqui e desfrutar das lojas. Essa proteção que vocês estão enxergando aqui em cima, os toldos, os brancos, amenizam bastante a temperatura, porque aqui agora está bem quente. Os invernos em Sevilha são suave, com temperaturas médias diurnas entre 10 e 16 graus. As noites podem ser frias, mas raramente caem abaixo dos 5 graus. Esse período é marcado por uma maior incidência de chuva, embora sejam geralmente moderadas. Apesar da umidade, os dias de inverno ainda podem ser ensolarados, tornando o clima bastante agradável para atividades ao ar livre. Para os brasileiros, a adaptação ao clima de Sevilha pode variar conforme a região de origem no Brasil. Aqueles que vêm de regiões quentes, como o Nordeste, podem achar o verão seviliano semelhante, embora ainda mais intenso. Já os brasileiros do Sul, acostumados com invernos mais frios, encontrarão em Sevilha um inverno bastante ameno. A principal adaptação será durante o verão. É importante estar preparado para o calor intenso, utilizando roupas leves, mantendo-se hidratado e aproveitando os espaços climatizados da cidade. A cultura ao ar livre de Sevilha, com muitas atividades em parques, praças às margens do rio Guadalquilvir, pode ser um ponto positivo para os brasileiros, que geralmente apreciam ambientes sociais e ao ar livre. A gastronomia local, com pratos frescos e ingredientes mediterrâneos, também pode ser um ponto de adaptação interessante, já que muitos brasileiros podem apreciar as similaridades e novidades dos sabores. Sevilha é uma cidade que oferece excelentes opções de mobilidade para seus moradores e visitantes. A cidade é relativamente plana, que facilita o uso de bicicleta como meio de transporte. A cidade possui uma extensa rede de ciclovias que conecta diversos pontos da cidade, tornando o ciclismo uma opção prática e saudável para se locomover. O transporte público em Sevilha é eficiente e abrangente, composto por metrô, ônibus e bondes. O bilhete de ônibus ou metrô custa cerca de 1,40 euro por viagem. E há opções de passagens mensais que custam aproximadamente 35 euros, permitindo viagens ilimitadas dentro do período. O metrô de Sevilha tem uma linha principal que conecta os principais bairros e pontos de interesse, enquanto a rede de ônibus cobre a cidade de maneira extensa. Para aqueles que preferem usar o carro, Sevilha oferece boas condições de trânsito e diversas opções de estacionamento, tanto na rua quanto em estacionamentos pagos. Além disso, a cidade possui uma infraestrutura crescente para carros elétricos, com várias estações de recarga espalhadas pela cidade. Conhecida por oferecer uma educação de alta qualidade, desde o ensino fundamental até o superior, A cidade dispõe de várias escolas públicas e privadas, renomadas, que atendem aos níveis de ensino fundamental e médio, proporcionando uma educação acessível e de alta qualidade para toda a cidade. A Universidade de Sevilha é uma das mais antigas e prestigiadas da Espanha, destacando-se em diversas áreas do conhecimento, incluindo ciências sociais, engenharia, ciências da saúde e humanidades. A instituição é reconhecida pela sua excelência em pesquisa, ensino e extensão, atraindo estudantes de todo o país e do exterior. Outra importante instituição de ensino superior é a Universidade Pablo de Olavide, conhecida por sua abordagem interdisciplinar e por oferecer cursos inovadores. Além das universidades, Sevilha abriga várias escolas técnicas e centros de formação profissional, que oferecem cursos em diversas áreas, preparando os estudantes para o mercado de trabalho local e internacional. O custo de vida em Sevilha é relativamente mais baixo comparado a outras grandes cidades espanholas, como Madrid e Barcelona. Os gastos com alimentação para um casal giram em torno de 300 euros por mês, incluindo compras em supermercado e alimentação fora de casa. As despesas com serviços básicos, como energia e gás, ficam em torno de 100 euros por mês, enquanto a conta de água custa aproximadamente 30 euros. O custo de internet e telefone é cerca de 50 euros mensais. Outros gastos, como lazer, vestuário, educação e saúde, também são mais acessíveis em comparação com as maiores metrópoles do país. Sevilha oferece um excelente equilíbrio entre custo e qualidade em vida, proporcionando acesso a serviços e comunidades de alta qualidade a preços baixos. O mercado imobiliário oferece uma ampla variedade de opções, atendendo diferentes preferências e orçamentos. O aluguel de um apartamento de um quarto no centro da cidade custa, em média, 600 euros por mês. Em áreas mais afastadas, os preços são mais baixos, em torno de 450 mensais, para um apartamento de tamanho similar. Para quem deseja comprar um imóvel, os preços também variam. Um apartamento de um quarto no centro de Sevilha pode custar entre 120 e 200 mil euros, dependendo da localização e das condições do imóvel. Na periferia, os preços são ainda mais acessíveis, oferecendo boas oportunidades para quem deseja investir em um imóvel na cidade. Sevilha possui tanto imóveis modernos quanto históricos, permitindo que os residentes escolham entre a modernidade das condições recentes e o charme dos edifícios tradicionais. O mercado de trabalho é diversificado e em crescimento. As principais atividades econômicas da cidade incluem turismo, comércio, educação, tecnologia e serviços. O setor turístico é particularmente forte, graças à rica herança cultural e histórica de Sevilha, que atrai milhões de visitantes todos os anos. Outros campos que empregam bastante são os setores ferroviário, portuário e de tecnologia da informação. A presença de instituições de ensino superior como a Universidade de Sevilha contribui para o desenvolvimento da cidade e a formação de profissionais qualificados, especialmente nas áreas de inovação, tecnologia, robótica e engenharia. Embora o feto de empregos em Sevilha seja menor do que em Madrid ou Barcelona, a cidade oferece boas oportunidades de trabalho e um ambiente de negócios dinâmico. É comum que os moradores de Sevilha trabalhem nas cidades próximas, como o Elva ou Córdoba, aproveitando as conexões de transporte. Sevilha é uma cidade em constante desenvolvimento, com um mercado de trabalho que continua a se expandir, especialmente nas áreas inovadoras e de tecnologias. Sevilha tem muitas curiosidades interessantes. Por exemplo, a cidade é famosa por suas festas, como a Feria de Abril, a Semana Santa, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Aqui, atrás de mim, nós temos a Catedral de Sevilha, um monumento histórico, grandioso e impressionantemente lindo. Pelo que eu pesquisei, a construção começou no século XII e terminou no século XVI. Ela teve influência do islamismo, então ela começou como uma mesquita, depois ela foi transformada em uma catedral. Esse pessoal está fazendo fila, porque provavelmente vão visitar a Catedral e aqui também está o túmulo do Cristóvão Colombo. Vantagem Clima agradável Sevilha tem um clima mediterrâneo com invernos suaves e primaveras e outonos agradáveis, ideais para diversidades ao ar livre. Para brasileiros vindos de regiões quentes, o clima pode ser bastante confortável na maior parte do ano. Cultura e tradições A cidade é rica em cultura e história, oferecendo festivais famosos, como a Feria de Abril e a Semana Santa, além de uma vibrante cena artística e musical. Para brasileiros, isso pode significar uma experiência cultural enriquecedora. Gastronomia Sevilha oferece uma culinária deliciosa, com pratos como tapas, gazpachos e paella, que podem agradar o paladar brasileiro. A cidade também tem muitos mercados de alimentos frescos e restaurante. Custo de vida Comparado com outras cidades europeias, como Madri e Barcelona, Sevilha tem um custo de vida mais acessível, incluindo preços mais baixos para aluguel, alimentação e entretenimento. Qualidade de vida Sevilha oferece uma alta qualidade de vida, com muitas áreas verdes, parques, infraestrutura moderna e um ritmo de vida mais tranquilo, similar ao encontrado em muitas cidades brasileiras. Desvantagens Verões extremos O verão em Sevilha pode ser extremamente quente, com temperaturas frequentemente acima de 40 graus Celsius. Isso pode ser um desafio para brasileiros que não estão acostumados a calor tão intenso e persistente. Barreira linguística Apesar de muitas semelhanças entre o espanhol e o português, a adaptação à língua espanhola pode ser um desafio inicial. Isso inclui aprender o vocabulário local e compreender diferentes sotaques. Mercado de trabalho competitivo Embora Sevilha tenha um mercado de trabalho em crescimento, pode ser competitivo para estrangeiros, especialmente aqueles que não falam espanhol fluentemente. Isso pode tornar a busca por emprego mais desafiadora. Distância da família e de amigo Como qualquer mudança internacional, morar em Sevilha significa estar longe da família e amigos no Brasil. Isso pode gerar sentimentos de saudade e solidão, especialmente nos primeiros meses de adaptação. Burocracia e documentação O processo burocrático para obter vistos, permissões de residência e trabalhar na Espanha podem ser complicado e demorado. Brasileiros podem enfrentar desafios ao lidar com exigências administrativas locais. Eu estou adorando o Centrinho de Sevilha. São muitas coelhas com muitas lojinhas, muita diversidade de produtos, lojinhas que você encontra. Aqui é um lugar bem turístico, mas muito legal mesmo de visitar. E aí, o que achou de Sevilha? A cidade tem muito a oferecer. Desde um clima agradável na maior parte do ano, até uma rica cultura e uma excelente qualidade de vida. Claro, como em qualquer lugar, há vantagens e desvantagens. Mas esperamos que esse vídeo tenha lhe ajudado a conhecer melhor essa incrível cidade espanhola. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos, que também estão pensando em mudar de país. Queremos muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo dizendo o que você achou de Sevilha e se você moraria aqui. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre morar no exterior. Ative o sininho para receber sempre que lançarmos um novo conteúdo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Vou deixar outros dois vídeos aqui sobre cidades da Espanha.